Música Boa noite a todos, hoje é dia 23 de maio de 2019, quinta-feira, estamos aqui em São Paulo No famoso Bar da Onça, aqui no térreo do edifício Copan e vamos agora passar algumas experiências que tivemos aqui nessa noite Agora vamos ver o cargap aqui do Dona Onça Aqui para começar, depois de tomar umas 5 dessas cervejinhas aqui do Dona Onça Tomamos uma entradinha de linguiça e um pãozinho aqui A pimenta também é da casa Como se alimentar, como a nossa primeira entrada é essa linguiça aqui meio caipira, apimentada É, esse pão aqui é da casa, bem quentinho, uma delícia Vale a pena, hein? Vamos ver se é bom, hein? Uma dica aqui, se você vier no Bar da Onça e quiser um pouco mais sossego é pegar uma mesa como a nossa aqui do lado da janela Para ficar mais isolada E como a maioria dos barzinhos hoje, você fica muito próximo das pessoas, tem um problema nisso Mas se você quiser um pouco mais de privacidade, as mesinhas aqui mais na lateral são as ideais É isso aí, o Bar da Onça aqui em São Paulo está aprovado Obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo, hein? Música 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 Música